Deus! Aleluia! E não precisa temer, pois eu serei com você, te enxerei de sabedoria, te enxerei de conhecimento, e a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida. É uma promessa fina, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando uma novidade, uma novidade. E não precisa temer, pois eu serei com você, te enxerei de sabedoria, te enxerei de conhecimento, e a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade. Pra minha vida é uma promessa fina, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando uma novidade. Estou me levantando, meu tempo está chegando. Estou me levantando, meu tempo está chegando. E eu vou te zumbor, e sobre muito te colocarei. Estou me levantando, meu tempo está chegando. E eu vou te zumbor, e eu vou te zumbor, e sobre muito te colocarei. Estou me levantando, meu tempo está chegando. Estou me levantando, meu tempo está chegando. Esperada, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando uma novidade, uma novidade.